No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, cara Que é o que? A renovação de Walter Kahneman A gente pode estar perdendo o Kahneman nos próximos dias Isso não é clickbait, isso é informação que já tá circulando por todos os portais E também nos bastidores há uma informação que eu recebi hoje Isso é exclusivo, essa informação é exclusiva Que algumas pessoas vão gostar, outras não E vão ficar com uma pulga atrás da orelha que nem eu fiquei Kahneman não deve ficar no Grêmio Kahneman não deve ficar no Grêmio Pela questão de demora pra renovar Outros clubes interessados, tem clube do Qatar interessado no Kahneman Querendo pagar muita grana por ele E aí agora sim vem a informação exclusiva Deixa eu só pegar aqui se tem a data certa Mas é pra agosto Deixa eu só dar uma confirmada Agosto Cara, dia 1º de agosto Tá marcado, dia 1º de agosto A equipe de marketing está preparando algo especial Referente ao Walter Kahneman Aí que mora o perigo É coisa boa ou é coisa ruim? Não dá pra saber Porque pode ser Algo do marketing De uma despedida do Kahneman Uma possível saída dele Ou então de fato Uma renovação Que está preparada pra Pra acontecer esse anúncio Um produto referente ao Kahneman Por tudo que ele já fez Isso tudo pode ser divulgado no dia 1º de agosto Então pode ser uma coisa boa Como pode ser uma coisa ruim Mas o que está acontecendo é O Kahneman hoje Tem muita chance de sair do Grêmio Tá? Isso não é clickbait Isso aí pode acontecer Pra mim Pra muitos gremistas É um erro Profundo O Grêmio Não ter renovado ainda com o Kahneman Não se sabe o que eles estão esperando tanto Até teve uma entrevista recente Do Romildo Bolzã Pro show dos esportes da Gaúcha Que ele falou o seguinte Sobre a renovação com o Kahneman Essa pauta ainda não está na hora Estamos em um momento diferente do clube Considero uma coisa tranquila Mas temos de aguardar o momento oportuno Se tem alguém que tem uma forma Absolutamente correta de tratar essas questões É o Kahneman com o clube Assim como o clube com o Kahneman Então, cara Tem essas duas vertentes Pode ser que o Kahneman e o Grêmio Já estejam acertados E querem preparar uma surpresa Ou um infarto no torcedor Não sei o que eles querem Mas enfim Eles podem já ter negociado Ou também Não querem dar essa informação De uma forma Tão, sabe Abrupta assim para o torcedor Ah, cara Sim, é O Kahneman não faz mais parte do Grêmio Vai sair mesmo Porque o cara é um ídolo Então pode ser que estejam preparando algo Para uma despedida Alguma, sei lá, cara Um vídeo Um produto realmente Para celebrar aí Tudo que o Kahneman fez Homenagear ele Então a gente não sabe o que vai acontecer Mas em agosto Deve ter algo referente Ao Walter Kahneman Se é despedida Ou se não é A gente não tem certeza Mas também, né, cara Pode ser o seguinte Pode ser que tenha um produto realmente Algo planejado Para agosto Pela equipe de marketing Mas pode ser que eles tenham preparado Realmente duas coisas, né Também pode ser isso Também eles podem ter preparado Aí algo Para a despedida dele Caso for Ou então Para a renovação dele Caso for Então pode ser Uma das duas coisas Pode ter preparado as duas coisas E aí o que acontecer A equipe de marketing Vai lançar A informação que eu recebi é A equipe de marketing Está preparando algo Para o dia 1º de agosto Referente a Walter Kahneman É essa a informação Isso é exclusivo Isso de uma fonte quente A mesma fonte que me passou Qual seria O número da camisa do Lucas Leiva A mesma fonte que me falou Que a equipe de marketing Já estava preparando algo Para o jogo Contra o Londrina Referente ao Lucas Leiva A mesma fonte que me passou Que o Lucas Leiva Estava já Fechado com o Grêmio Então Cara Eu confio nessa fonte Beleza? Só para Também acrescentar No vídeo de hoje Falando um pouquinho Sobre os jogadores Que estão saindo O Grêmio negocia O empréstimo Do Fernando Henrique Para o Cruzeiro Jogador de 21 anos Que não está sendo Aproveitado pelo Roger E que inclusive Foi questionado Bastante aí Nesse último jogo Do porquê Que ele está saindo Não sei o que Tanto para o Denis Como para o Roger E ambos falam que Não cabe no time Já tem jogadores Da posição Que estão Na frente dele Inclusive O Thiago Santos Né gurizada Mas enfim Não vamos comentar Muito sobre isso Né Porque Só de criticar O pessoal já está achando Que eu sou o hater Do Grêmio Mas não é isso É que está acontecendo Muita coisa errada A gente não gosta A gente não quer Ficar vendo as coisas erradas Acontecerem Achando que está tudo Super normal Super tranquilo Mas enfim Fernando Henrique Uma jovem promessa Está deixando o Grêmio Por empréstimo A princípio Por empréstimo Victor Bobson Também é mais um jogador Esse sim Esse para mim Pode ir embora Esse aí Para mim nunca vingou Sempre foi só Só nome Ele está saindo aí Para o Santa Clara De Portugal Depois de não ganhar Mais oportunidades Aí no Grêmio E faz um tempo Que ele não ganhou A oportunidade Victor Bobson Está fechando aí Se acertando Com o Santa Clara De Portugal O modelo De negócio Então Sobre o Victor Bobson Ele foi vendido Para o Santa Clara Mas o Grêmio Continuará aí Com 10% De uma futura Negociação Do jogador Da venda do jogador Como forma De compensação E de gratidão Do jogador Da mesma forma Do negócio Foi utilizado aí Pelo Lincoln Que deixou o clube Para ir para o mesmo Santa Clara E que o Meia O Meia Lima Também Da mesma forma Que hoje Está no Ceará Então o Lima Victor Bobson E o Lincoln Tiveram esses mesmos Essas mesmas Formas de venda Com essa mesma Cláusula De 10% Ser ainda Para o Grêmio Em qualquer Futura venda Sem mais valia Sem diferença De lucro Coisas Coisas do tipo Que nem a gente viu aí Daquela transferência Ridícula Do Cebolinha Mas enfim Vamos seguindo Achando que está tudo certo Tudo normal Cruzada Deixa o like no vídeo Te inscreve no canal Em breve mais vídeos Live De pós-jogo Tudo mais Grêmio Náutico Eu não sei em que setor Que eu vou Mas provavelmente Superior a alguma coisa De repente superior leste Ou oeste Ou norte Mas o sul não Mas em algum setor Eu vou estar Então Grêmio Náutico 9h30 da noite Na sexta-feira Vou estar na arena Novamente Beleza? Gurizada Mais um aviso Para quem não sabe Gurizada Amanhã dia 5 É meu aniversário Eu não sei se eu vou trazer Não na verdade Eu tenho que trazer vídeo Amanhã sim Porque Porque É Eu tenho Amanhã eu tenho que trazer vídeo Então amanhã vai ter vídeo sim Mas se não tiver É porque é meu aniversário Tá gurizada Então Só para vocês ficarem Cientes aí Tamo junto? Quer ajudar com o Pix? Não tô zoando Não precisa pagar nada Para mim Valeu É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau